Eu te devo tanto, mas te devo tanto Que se eu pudesse tirar toda tua dor e assumir como mim, eu faria Acredita em mim, você vai sentir muita alegria ainda Cresci te vendo fazer tudo pelos outros Animar, cuidar, alimentar Acredita em mim, conhecer teu coração é o verdadeiro tesouro Mãe, essa é pra você Me dói tanto quando te vejo se olhando sem brilho nos olhos Esse mundo que é sujo, esse sistema que é sólido Valoriza só a mulher loira, delicada e com o olho azul O nariz pequeno e arrebitado, é o que agrada qualquer um Lembro quando você disse que não ia ter posses pra nos deixar E que o máximo era educação, os livros na estante Respeito à natureza, o valor da gentileza constante O poder de uma oração e que somos todos metamorfoses ambulantes Me desculpa te falar assim de cara Mas não há fortuna que se compara à riqueza que você nos dá todos os dias Desde o horário de acordar até o momento de se deitar Privilégio não é patrimônio, mas é poder te assistir e ensinar Você é uma pessoa tão boa, não merecia que o destino te tratasse assim Quando vai, cegou, bate na trave, a tempestade é só um tempo ruim Eu sei muito bem a missão que Deus me deu, enfim Quando disse que eu ia descer pra escolher a mãe que eu queria pra mim Eu quero aquela, mais bela, sim A gente já passou por tanto juntas e com quase nada de ajuda Construiu uma família linda E eu confesso que ainda às vezes me pego pensando Na sorte que eu tenho em poder dizer que eu sou tua filha Quando aquele carro veio correndo e passou por cima de mim Notei que ainda era cedo pra me entregar e eu não podia desistir Que o meu medo não era de morrer, mas era medo de não conseguir Comprar pra ti aquela casa que eu sempre te prometi Fica tranquila, Deus vai nos abençoar Vamos ter uma casa com piscina, a gente vai viajar Você vai aprender o que é tirar férias Nunca falei tão sério, não vou parar até conseguir A gente vai respirar, o tempo vai virar, o sol tá logo ali Acredita sim Foi com você que aprendi a importância do diploma Você que me ensinou a força que carrega esse nome, Ana A mãe solo brilha só, vira guerreira e rainha A verdade é que seria lindo não precisar fazer tudo isso sozinha Não sei como você consegue carregar o mundo nos ombros E ainda tem coragem de dizer que é prosseguir os meus sonhos Pegar um avião pra me levantar e me tirar do meio dos escombros Não importa pra onde você vai, as caixas estão prontas, vamos? O caminho é difícil, sacrificado e cheio de pedras É complicado acreditar quando cada dia aparece uma guerra É tanto problema pra resolver e eu te vejo cansada E quando pergunto o que você tem, você ainda responde Nada Mãe, como eu queria retribuir cada pedacinho de amor que você me deu Desde que descobriu que tava grávida Você me amusa, minha deusa, inspiração da minha canção escrita Sem você eu é que tenho nada, você é a razão da minha vida Eu sei que não é fácil ser minha mãe Porque eu sei o que eu faço enquanto luto por espaço É pra você que volto chorando a cada passo em falso É cada erro tão crasso e tudo se vai no teu abraço Que me coloca em pé, me devolve a fé Mãe, você não deixa cair um minuto sequer Ficar tranquila, Deus vai nos abençoar Vamos ter uma casa com piscina, a gente vai viajar Vamos tirar férias, tô falando sério Não vou parar até conseguir A gente vai respirar, o sol vai brilhar E a felicidade vai surgir Não é possível que Deus não esteja nos cuidando a todo momento Afinal, vamos sobrevendo a esse horror que é o fim dos tempos Tá vendo? É difícil, mas a gente tem muito a agradecer e a crer Até porque a cada não que aparece nos aproxima do sim Que vai nos fazer vencer Mãe, fica forte, eu tô aqui por você Nós sempre fomos uma coisa só E não é agora que vamos deixar de ser A gente enverga, mas não quebra Nosso natural é crescer E no fim, escrevi tudo isso só pra poder te dizer Te amo Filha, nós estamos torcendo por ti Queremos ver o show Depois queremos comer uma pizza e assistir a pizza É ele mesmo? É E aí Obrigado.